Música 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 Jani no kuera, nikikadonti échode, Nyi wa matide gya temo ya modongi ditieka. Dode unge bura noloia, era nenge nika pimo, Abena mora kaledu, yenimono wa losudak. Dode unge bura noloia, era nenge nika pimo, Abena mora kaledu, yenimono wa losudak. Bungao pailati, oh! Mabinjuboro gadieira ato katatekta chubu Abia kuajonjoli kui wadagie Mabinjuboro gadieira ato katatekta chubu Abia kuajonjoli kui wadagie Nyo beijoku moero la herpinyu mamero wa sungo Unyo wala milo aneno javeru ayiego Nyo beijoku moero la herpinyu mamero wa sungo Unyo wala milo aneno javeru ayiego Unyiso kido momoro ya makata mamagipako Wasazinu tonoro kungi okilogi morgo Unyiso kido momoro ya makata mamagipako Wasazinu tonoro kungi okilogi morgo Kaguatojo kumochano rechi enginuwa nyisuwe nyazi Ati enodele kovijo nyaka nogonjithia Kaguatojo kumochano rechi enginuwa nyisuwe nyazi Ati enodele kovijo nyaka nogonjithia Nyo beijoku moero la herpinyu mamero wa sungo Nyo beijoku moera la herpinyu mamero wa sang head Kaguatojo kουνn interview Oni was vazinu得 na herpinyu好 키よ Mat ecceng okay Ati enodele kinyu mamero wa sungo Muita da soya cura lego Mato santos purgados Sempre aí é cori É Liliana War Te aconquise Máqueles de corónimos É miliñar galuso Máqueles de corónimos Máqueles de corónimos É miliñar galuso Máqueles de corónimos Máqueles de corónimos Máqueles de corónimos É miliñar galuso Máqueles de corónimos É miliñar galuso É miliñar galuso Máqueles de corónimos É miliñar galuso Se para matar o cã cuja przéxate , se desmontará A vontade de um crime Do histórico passando A vontade de um crime Primeiro meотc applicable A vontade de um crime Hoje o paguera Eu sei que kommer Já estou teoretic Você não vai me encontrar Podiam ... Quanta filha! Quanta filha quiavan, Quanta filha a p dapat Quanta filha a p delega. Quanta filha a p97, Quanta filha a p enzyme. Quanta filha a pọlha a pese. E aí E aí E aí E aí E aí O säga para que alguém pareça o tremelo Qual meu nome do quebra Qual meu nome do quebra Qual meu nome do quebra Qual o書que para a minha família A CIDADE NO BRASIL 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 Musiê, że mamy w домach, ojëncy, ojëncy. Musiê,ター느�a, oronimose, Tawani, 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 tawani! Kusakira, Jones! Romaje, Niezunça, Pugnyakero. O Plugin Bishop Barca Nyango Kanyo. Que é isso aí? Você é bem. Mas o que você perde? Tuvam crescer bem. Muitas caçalas. Não pertenecuas? Vocês é o solíde,aleria, um bocadinho? Que é isso aí? O que você não faz o risco? Você vai ver seu cego. Tchau.